Traz o Kaique aqui, Kaique Alves, falando nisso, vai falar de um assunto agora que é sério. E eu puxo a orelha desse menino que vocês não fazem ideia. Por isso que tá até maior a orelha, ó, do lado direito tá maior que o lado esquerdo. É de tanto puxão de orelha que ele leva. Mas é um bom menino, é um bom menino. E me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia conseguir pular lá do avião. Mas eu não contei pra ele que ele poderia não pular, né, mas tudo bem. O assunto agora é lá de Varysha Grande. No início do ano houve uma polêmica com uma tarifa que foi aplicada pelo DAE aos condomínios. Uma mudança no sistema de cobrança. Kaique, fizeram um acordo depois de uma série de reuniões, é isso? É isso mesmo, Trindade. Com o puxão de orelha ou sem puxão de orelha, a gente continua aqui com as informações, não é mesmo? Só pra contextualizar quem tá aí em casa, essa polêmica toda, ela começou porque o DAE resolveu mudar a maneira de aplicar as contas de água em condomínios aqui na cidade de Varysha Grande. E claro, né, houve aí um aumento significativo no valor das contas. Desde então, uma série de reuniões foram realizadas pra tentar chegar a um acordo. E parece que chegaram. Eu vou conversar aqui com o Jean, que faz parte do sindicato dos condomínios. Jean, que acordo foi esse? Bom dia. Bom dia a todos. O acordo foi em cima da lei que fundou o DAE, né, que retroagiu a forma de cobrança anterior. Porque o DAE começou a cobrar de uma forma que impactou em quase 300% o valor das contas nos condomínios. E nós fizemos várias reuniões e temos aqui um agradecimento especial ao promotor Carlos Henrique, que ele intercedeu junto ao DAE, ao presidente do DAE e aos órgãos públicos, para que, juntamente com o sindicato dos condomínios de Mato Grosso, juntamente com a Associação dos Síndicos de Mato Grosso, as cobranças do DAE voltassem à forma anterior. Eu vou chamar aqui agora o Giovanni, que é presidente da Associação dos Síndicos. Giovanni, conta pra mim como a categoria recebeu esse acordo. É, saímos vitoriosos, né, porque essa vitória, ela impactou diretamente, ou seja, impactaria diretamente nos moradores de condomínio. Porque as faturas de água, elas são nas nossas cotas condominiais. Então, teve condomínio, pra vocês terem uma ideia, de 27 mil reais, essa fatura, ela chegou a 103 mil reais. E a Associação, ela entrou nessa, vamos dizer, nessa queda de braço, e saímos vitoriosos. Não também, não podemos deixar de esquecer, de agradecer também o nosso presidente, né, o presidente do DAE, que também se dispôs a estar nos ajudando, né, e o promotor, como aqui foi citado, que nos ajudou muito nessa situação. Porque, veja bem, se tornaria inviável, viu, Trindade? Se tornaria inviável morar em condomínio em Varza Grande. Porque você imagine só, uma tarifa condominal, que seja aí de 360, 380 reais, e você colocando aí esse reajuste, que seria algo em torno de 300%, você imagine, a maioria dos condomínios hoje, MRV e outros condomínios, são constituídos em minha casa, minha vida. Então, imagine você, esse morador, esse condomínio tendo que pagar uma taxa só do reajuste de conta de água, seria algo em torno de 60 reais a mais. Então, isso veio de grande ajuda para todos esses moradores do município de Varza Grande. E queremos dizer que a associação e o sindicato, nós estamos acompanhando aí as demandas do DAE, aquilo que a gente pode auxiliar na falta de água. Sabemos que agora, esses 3, 4 dias atrás, tem alguns condomínios, alguns bairros, né, que estão aí sofrendo com a falta de água. É lógico, também sabemos que foi um rompimento de uma adutora, né, e não queremos culpar ninguém aqui, mas estamos aí para auxiliar a companhia de abastecimento naquilo que for preciso. Não só ficar aí martelando, cobrando, sabemos também reconhecer os méritos da companhia de abastecimento, que tem melhorado muito. Hoje, para ter exemplo aí, sabemos a notícia que tem o lançamento de mais 3, né, novas companhias, né, de captação de água, que acreditamos que aí vai dar um alívio, né, quando essas estações estiverem prontas, né. E a associação, ela não é fundada em nenhum grupo político, tá. A associação, ela veio para ajudar os moradores, aquele que está lá na ponta, que paga a conta, né, até rimou, que paga a conta. Então, estamos aí para auxiliar naquilo que for preciso e estamos dioturnamente. A associação e o sindicato não dormem, tá. Está de olho aberto para poder aí, então, auxiliar aquilo que for preciso. Obrigado pelas informações. Então, tá aí um alívio para os moradores aqui da cidade de Varzagrande, mais especificamente de condomínios, de residenciais. Alívio aí no valor da tarifa de água. Mais uma informação importante para a população aqui de Varzagrande. Trindade, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kaique Alves. E nós mostramos todo o problema ao longo do ano aqui, por isso é importante também mostrar para você, telespectador do Comunidade, que o acordo foi fechado entre os síndicos, entre a associação que representa os síndicos de condomínios e o DAE de Varzagrande para mudanças no sistema de cobrança de água. Obrigado. Obrigado.